Oi gente, deixa eu falar aqui uma coisinha pra vocês, aproveitar que o Nildo saiu de casa, gente Hoje tem um moço ali, ó, que ele vai colocar um currimão na escada e o Nildo deu uma saídinha que ele ficou comprar uns parafusos E eu vou aproveitar essa saídinha dele pra fazer uma trollagem com ele, porque ele gosta de me trollar, ele gosta pra estar comigo, né Mas antes de eu dizer pra vocês qual é a trollagem, já deixa aí o like e se inscreve aqui no canal Gente, eu vou usar pra trollagem, ó, eu não, né, o Igor vai usar esse óculos escuro, deixa eu mostrar aqui o Igor O que vai me ajudar não é o Gabriel nessa trollagem, é o Igor Gente, vamos falar pra ele que o Igor levou uma pizza na escola, levou um murro na escola Será que vai dar certo? Será que ele vai acreditar, Gabriel? Eu acho que ele não vai acreditar não, porque o seu pai é muito espertinho Mas quando se trata do Igor, oi filho, quando se trata do Igor ele fica nervoso, né Igor, ele fica nervoso E nem foi na escola, eu vou dizer que foi no reforço, porque ele foi pegar o Igor na escola e viu que o Igor tava com esse rostinho lindo, né Mas no reforço, eu que fui pegar o Igor hoje, ponto da correria, ele não foi pegar o Igor É a mamãe que foi pegar o Igor, né, então nós vamos trollar ele agora Vou colocar a câmera, que eu tenho que ser rápida, gente, porque... Mãe, onde eu fui comprar esse parafuso? É perto da minha casa, é pertinho daqui de casa Ô Igor, o quê? Pronto, eu vou colocar, mas antes deixa eu pegar logo meu material, olha Deixei tudo preparadinho aqui pra mostrar pra vocês O que mais que eu vou precisar, eu acho que vou precisar também é de uma tinta guache preta Vamos, Igor, vamos, Igor Será que ele vai acreditar, hein, pessoal? Será que ele vai acreditar? Vem, Igor, senta aqui, senta aqui rápido Eu não sou muito boa de maquiagem não, mas eu vou tentar Porque eu preciso trollar ele, gente, aí vocês aproveitem aí, tá E deixem mais ideia pra eu trollar o Nildo O que que tá fazendo? Cadê, Gabriel, cadê? Mostra pro pessoal Esse é estiloso da mãe, tem a mãe ver? Olha, levanta, e de óculos escuros, todo lindo Gente, eu não posso perder tempo não, se o Nildo vai chegar Se não o Nildo vai chegar, deixa eu colocar esse aqui aqui embaixo É melhor eu colocar aqui embaixo Eu tenho que ser rápida Calma, calma, calma É, vira esse pouquinho, isso, isso Tira o óculos, tira o óculos Tira o óculos, ele vai ficar se perguntando por que que o Igor tá de óculos escuro Vou botar aqui no olho Você tá rindo, né, Gabriel? Tá rindo do Igor Sai na frente, sai na frente, olha o pessoal, ela quer te ouvir também, anda Espera, calma, calma Tá arrumando, mãe Tá arrumando, vou botar um pouquinho de preto agora Gabriel, sai daí, vem pra cá, anda Já bota fechada, por quê? Não, acho melhor, preto não, mãe Preto não, filho Deixa eu botar roxo Deixa eu botar roxo mesmo Só roxo, só roxo Tá doendo, Igor Ai, tá doendo Ai, tá doendo demais Tá doendo demais Sai na frente, viu Bom, pessoal, já aproveita, vai deixando um like nesse vídeo Gente, não esquece, deixa o like, deixa mais ideia Assim, deixa mais ideia pra eu trolar o Nildo também Porque ele gosta muito de aprontar comigo, né Pronto, mãe, eu acho que tá bom Você acha que tá bom, Igor? Tá bom, só mais um pouquinho aqui Peraí, 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 peraí Deixa eu desenhar aqui Eita, meu irmão Tá roxo, tá roxo, viu Foi um pancadão, foi um pancadão Foi não, aqui Puxa vida Deu defenderais Deu defenderais Peraí, calma, deixa eu ver Deixa eu ver se ficou bom mesmo Deixa eu ver se ficou bom mesmo Olha Eu acho que ele chegou Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Silêncio, Gabriel Ó, tu não vai estragar tudo Tu fala demais, Gabriel Fica calado É ele mesmo Vou pra cá Passar Chegou Vem pra ver o portal É ele mesmo Tudo beleza, né Tudo tranquilo Teu pai chegou, Gabriel Ah, chegou Ainda bem Demorou demais, né Demorou Demorou, viu O moço aqui tava até apertando por ti Demorou demais Achou? Sim Ainda bem, viu Demorou isso tudo Ainda nem encontrasse, né Não, é que eu tava falando aqui pro pessoal Que o moço ali tá colocando Vai colocar um corrimão hoje, né Que tá precisando faz tempo E aí como é Esse canal Weezy Nilda é mais vlog A gente mostra tudo Então tô mostrando aqui o pessoal Eu tava precisando aqui desse corrimão Demorou demais Que o Nilda, ele é Gente, o Nilda assim é meio desligado das coisas Fazia tempo que era pra ter colocado esse corrimão Mas ele fica empurrando com a barriga E eu falo que o pessoal também Tá muito mal educado hoje E aí, gente Já deixa a like pro vídeo Deixa o bastante like aí, viu Bem, chega logo A 100 mil inscritos Oh, coisa boa Ei, me segue no Instagram, viu Nilda Barroso Oficial Isso é Barroso Escreve no canal E aí, Igor Vem divulgar teu Instagram também, Igor Gente, falar nisso No Instagram do Igor, gente Deu um bug Eu vou criar um Instagram novo pro Igor, viu O Igor tá estiloso de óculos escuros, né Óculos escuros, ó Tá estiloso Igor, mas tá quase escurecendo Tá bom tirar esse óculos Ah, gente Fala nisso O Igor perdeu o Instagram dele É, eu vou criar um Instagram novo Literalmente Literalmente nada Perdeu de verdade Não consigo mais Ih, mas também Deceu pra mostrar pro pessoal Não precisa não Não precisa não Não precisa não Eu deixei de óculos mesmo Tá escuro Tá escurinho já Tá escurecendo Sim, aí, filho Instagram Ah, sim Eu vou criar e vou mostrar pro pessoal Igor, mas eu acho que tá bom de tirar Gabriel O que é que você tá falando? Gente Gabriel, ele fala demais Oi, Gabriel Fala, papai Ele tá meio agitadinho Deixa eu colocar a escadeira no lugar Ah, ei, Gabriel Ah, eu nada É o que? O que aconteceu no colégio? Vem cá Igor, vem aqui, Igor Volta aqui, Igor O que foi, Igor? O que o Gabriel te disse? O que foi? 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 Tira o óculos Vou ver Tira o óculos Tira o óculos Gabriel, o Gabriel Se acalma Igor, tira o óculos Deixa eu Ele tá pedindo pra você deixar ele de óculos Dá licença Dá licença Dá licença O que foi isso, Igor? Eu levei um ovo Pois é, Nildo Então É porque Olha, eu não tive culpa Que foi isso, meu filho? Ai, ai, ai Tá doendo, tá doendo Nildo, é porque Ele disse que queria ir lá no reforço O menino pediu ajudar ele Ele não quis ajudar E o menino ficou com raiva dele E deu um murro aí no olho dele Não pôde fazer nada Eu não fiz isso mesmo Tu não fez nada, não Tu queria que eu fizesse o que? Desse confusão lá no reforço? Rapaz, no dia que eu não vou pegar ele no reforço Acontece isso E tu não é boca aberta E não faz nada Meu filho, eu não Eu não vou atrás saber que era a mãe desse meu aluno não Meu filho, eu vou já saber E o professor do reforço? Sim, ele me disse que aconteceu Eu podia fazer o que? O menino era menor do que ele Mas tinha E pelo amor de Deus, Igor E tu fica rindo ainda, né? É, tá rendido nervoso Tá rendido nervoso Viu, ele tá É Não posso fazer nada Tá doendo Eu acho melhor a gente levar na farmácia Não, Nilson Não vai pra trateio não Não, você não vai pra lugar Não vai Volta aqui Volta aqui Nildo, tu tá me fazendo vergonha Tem homem de fora aí O que é que tem a ver? O rapaz não pega a pena Corre de jeito Não, não, não Não, não Sai Deixa ele ir Não, Igor É, Nildo Volta aqui, Nildo Não, eu não sei não Esconde, o Igor escondeu Me puxa a chave do carro Nildo, ó Presta atenção Isso aí acontece, Nildo Acontece? É Me diz Tem pai e tem mãe Se o outro lá não tem, ele tem Você sabia? Sim, mas amanhã Amanhã eu falo com esse menino, rapaz Como foi? Diz aí, como foi? Sim, como foi isso aí? Ah, ele me deu um bom Chega o cara do chão Tá caindo a minha cabeça Tu não fez nada Claro Foi errado Claro Olha, o Igor não é de confusão Ele não é pra revidar, não Não é pra revidar, não Vai errado aqui É você que você não tem uma auditoria Porque é pra dizer pra mãe dele Pra ele corrigir Não, pessoal Pra conversar com esse aluno Sim, amanhã eu converso com ela Amanhã eu vou falar com ela Não vai, Nildo Não vai, não, não, não Não, não Não vai, não, Nildo Não, meu Deus do céu Ei, Nildo, aí Ei, ei, ei Se acalma, se acalma Deixa a tua É aí, né Ei, ei Não vai não Ei, Nildo, pera aí Deixa eu dizer uma coisa É sério, é sério Que é? É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem, sacada Ele tá toda coisada aí Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Ó, ó, ó Trollagem Mostra aqui o dedo, pessoal É bato Rapaz, como é que importa? Consegui Consegui Eu, eu, eu Consegui Eu consegui Aproveitei, meu filho Você gosta de aprontar demais comigo Quem procura Acha Gente E o Gabrielzinho Falou dizer Papai, o Igor Levou uma pisa no colégio No último vídeo Vai acabar E agora Ele vai tomar mamãe É, eu vou tomar você agora Nada disso Maravilhoso Ela conseguiu Ativar meu sistema nervoso Ela ativou meu sistema nervoso Claro, claro Você sempre gosta de aprontar comigo E tu também, né Se eu ficar O Igor Ele apronta Ele, ó Tanto ele é meu Ele caduta comigo Como um punido Tanto faz Um chama, outro chama Consegue Porque o Igor Ele é bom De trollagem também Viu No momento Meu filho no meio O negócio é mais baixo Eu fico bravo Ela sabe Por isso que eu quero Conseguir trollagem Mas eu fiquei feliz Agora Por conseguir trollagem Gente Então vocês deixem Não, vou tentar Me dar um remédinho É, tá Dois É isso mesmo Gabrielzinho Tem razão Pessoal Aproveita e deixa o like Nesse vídeo Se inscreve aqui No nosso canal E deixa umas ideias Boas pra mim Tá, pessoal Porque eu amo ideias Nada disso Dá tchau, pessoal Gabrielzinho Tchau Dá tchau, Igor Só trollagem Vamos limpar esse rostinho Agora, viu Beijo, pessoal Até o próximo vídeo Gente, até o moço Eu tava sabendo Antes de começar Eu falei pra ele Porque o senhor nem deixa, né Tchau